Vai, hein, já mandiota, pega a moto! Romance do Pito Apagado Dança na boca da prenda tirana o cigarro apagando Sem nem me pedir, eu garboso lhe alcanço um fósforo riscado E agora dança a fumaça, saída do pito de brasa incendiado Que recusa nos lábios, que parecem que pedem um beijo roubado Eu nesse compasso de pito prendido enxergo o avesso Espero que abraça, consuma ou fuma, esse tempo é seu preço Então saco pro baile de pernas e braços que muito conheço A malvalha morena, que só pelo jeito já sei que mereço Vai morena cheirosa, me presta o carinho que eu tô precisando Descobrir o segredo dos cabelos negros que eu vou malizando Vai morena manhosa, vai mentindo amor e eu vou acreditando Que o lindo do romance é se fazer conta que vão inventando E no fim do bailado um convite pra copa é o caminho a seguir Bem no pé do ouvido uma cosca de leve já te faz sorrir E no estender da charla, quando escuto o teu sim, vejo o sol a se abrir Deixo o baile de lado e procuro uma porta pra gente sair E agora eu te entrego todo o meu carinho que eu tinha guardado Escrevendo um poema por sobre teu corpo, todo enluarando E depois que arremato, reveja em teus lábios um pinto apagando E sem me repetir, eu garboso lhe alcanço um fósforo riscado Vai morena cheirosa, me presta o carinho que eu tô precisando Descobrir o segredo dos cabelos negros que eu vou alisando Ai morena manhosa, vai mentindo amor e eu vou acreditando Que o lindo do romance é se fazer conta que vão inventando Ai morena cheirosa, me presta o carinho que eu tô precisando Descobrir o segredo dos cabelos negros que eu vou alisando Ai morena manhosa, vai mentindo amor e eu vou acreditando Que o lindo do romance é se fazer conta que vão inventando I want your baby Oh is that gonna look? Oh is that gonna look? I want your baby Obrigado.